Eu falei nada, bala minha fé, mas difícil é Não é fácil se manter de pé, mas tamo aí pra viver Periferia é a rotina que fere, tem quem prefere As peças seduzem, levou pra festa, mudou a estratégia Outro mano que quis se envolver Outro dia outra vela, outra mano da quebra Outra mãe que chora, outra copa aberta Outra vida perdida por nada, outra iluminada Que a luz se apaga Não me faltou fé, Deus mantém de pé Nessa vida tem vários atalhos, mas nenhum é do jeito que é Madruga da fria, inimiga espera, mundo sombrio Inocência se foi há algum tempo, ódio só domina um coração vazio Mas calma, tudo tem um jeito, sei que ninguém é perfeito No altar que ninguém sai ileso, vários na maldade esperando seu erro Era as ruas de terra, hoje tá diferente, mas nada mudou continua sombreu Herói ou vilão, depende do ponto de vista ou roupa que vestiu Pretador ou presa não se definiu Dinheiro sujo depende do lado que adquiriu Dinheiro é justiça aqui no Brasil Eu falei nada bala a minha fé, mas difícil é É fácil se manter de pé, mas tamo aí pra viver Perifera e a rotina que fere, tem quem prefere As peças seduzem, eu levo pra festa, muda a estratégia Outro mano que quis se envolver Outro dia outra vela, outro mano da quebra Outra mãe que chora, outra copa aberta Outra vida perdida por nada, outro iluminado Que a luz se apaga Não me faltou fé, Deus mantém de pé Nessa vida tem vários atalhos, mas nenhum é do jeito que é A cada dez na quebrada, nove se envolve Dinheiro sujo, droga revolve Pra quem vem daqui a influência é fortemente de vilão Desde os nove com plano na mente, a intenção é subir Com ódio nunca vai cair, sem desistir Vira madrugada fazendo dinheiro Meta já é outra missão, traz o fim Já nem quase tudo tem jeito, dinheiro sujo tem peso De inimigo, o mundo tá cheio, se faz de amigo e fica ali no meio O mundo gira já não é brinquedar, mas já não é de chumbinha Herói da quebrada caiu na tocaia Todo mundo quer ser o rei, cada lugar suas leis Droga, dinheiro e mulher, tira a vida, cê sabe, eu sei O que sobra é saudade e exemplo dos manos que foram por nada Eu falo que nada abala minha fé, mas a esperança já foi abalada Eu falei nada abala minha fé, mas difícil é Não é fácil se manter de pé, mas tamo aí pra viver Perifera e a rotina que fere, tem quem prefere as peças Se Deus me levou pra festa, mudou a estratégia Outro mano que quis se envolver Outro dia outra vela, outro mano da quebra Outra mãe que chora, outra cova aberta Outra vida perdida por nada, outro iluminado que a luz se apaga Não me falta o fé, Deus mantém de pé Nessa estrada tem vários atalhos, mas nenhum é do jeito que é Amém? 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 Obrigado.